é uma no pitbull tá correndo atrás dele mano aí pode ser mais baixo mas não deu tempo porque comendo tipo vai também e aí 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 o cara sabe de carro o macho ele corre com a pata assim ó agora a fêmea eu sei de por causa da minha cachorrinha a minha cachorra corre assim ó o pitbull tá vendo aqui ele engoliu ele engoliu um eu tô com medo é um rosto de hoje parece um torna parece um bezerro esse jeito não é uma hora ali ian e aí e aí e aí vocega perdeu você fala que no meu Deus Eu quero o seu carinho Mas eu quero o seu carinho Vai tomar ele longe Será que vai morder ou não? Não vai lá não Ele é manso Eu não, filho Mas ele é manso, o outro mês que eu vi que eu fiz carinho Ela fez Arthur Eu quero Fred, vou pra cá Fred, eu vou pra cá Fred, o Fred está lá Eu vou lá, mano Cata o Fred Vamos lá, ele catou teu cachorro O Fred entra dentro de cada um Fica o Tibu também Nossa Vai comigo Vai engolir Se o Fred não sair, já era, mano Vai ter cachorro Nossa, mano Ah, o Fred foi embora Ele foi embora Já era o Fred Nossa, mano Já era o Fred Entendeu? Uma cachorro mais bonitinho Várias lembranças aqui Lembranças, o cara ficou meia hora com ele aqui Vê lá, mano Ah não, fiquei triste agora, mano Fiquei triste agora, mano Vamos de luto Não haverá vídeo no YouTube Vai de luto, mano Vai lá, mano Também está fingindo No filme aqui A gente está muito triste Por vários motivos Primeiro, mano Não gravou a câmera Não sei o que aconteceu Deu pau Não sei o que aconteceu Mas a gente deu comida pra ele Alimentar dele aqui Mas depois disso A gente brincou com ele A mulher pegou o cachorro lá Saiu um pitbull grandão lá Atrás 10, velho Aí eu fiquei currado, mano Só que não gravou Não sei o que aconteceu O que aconteceu aí, Luquim, com a câmera Ai, não gravou, mano Vê de mó da hora o cachorro comendo aqui Mó pelizão, mano Aí a mulher entrou com o cachorro ali dentro Com o pitbull, mano Agora já era, mano Vai virar jantar do pitbull lá, mano Vai virar O crocodilo veio com o Fred De meia hora atrás A gente veio com o Fred, mano O ousado O cacudo lá 5 minutinhos que a gente ficou com ele X5, não vai nem Mas é triste, mano Que tava gostando do cachorro lá Que culpa minha Você não levou o cachorro embora Eu que correu atrás Daí você correu Você ficou aí no banco Ó, mano Vocês é foda, mano A gente precisa segurar o cachorro, mano A culpa do Bob, mano A gente precisa segurar o cachorro, mano Aí é ossado, mano Aí, ó Ossado Ossado E agora, mano Aí não vai voltar não, mano Não vai voltar não Não me engolir Vai pegar de volta Arthur Olha aqui Tá até os arroz aqui, ó Tá até os arrozinho que o coisinho comeu Aqui 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 Deixa eu dizer que não é mentira Aqui, ó Tem alguns no chão aqui No chão, mano Ele derrubou aí Ele não tem muito modo, né Pra comer, né Ele não tem etiqueta aí Então aí ele conta porque é jeito Ó, seguinte, cara Eu... Eu... Eu tenho que achar outro cachorro, cara Não, eu quero outro cachorro Eu quero o pé de parça Vai no... No... Que me chama? Pente Canino? Eu quero aquele cachorro Pente Canino Eu vou na casa da manhã lá Que eu vou reclamar E se mais ele lá perto Será que não é ver ele? Não, eu quero o meu cachorro Vamos lá perto pra ver se mais ele Eu quero o meu 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 cachorro A gente ficou correndo Se eu caí Temos três vezes que ele cagou Olha lá, velho Olha lá, desculpa, Fred Ó, depois fala que tá... Que tá com... Que tá com saudade do cachorro E o que tá fazendo Tá vindo aqui não ainda Faz seu almoço, né Não, fica aqui, ó Deixa só o Arthur lá Vamos ver se o Arthur conhece a mulher lá melhor Será que ele conhece a mulher lá, mano? Ah, não sei, mano Vamos ver a Tamara que ele conhece Tamara que ele conhece Daí ele fala com a mulher lá e solta ele Olha aí Olha lá Olha lá Olha lá Muito achei maneiro Olha lá Olha lá Olha lá Ai, o pitbull apareceu Olha o vizinho do Fred É isso, mano E agora? Pô, não vai ter que chamar a mulher, mano Não vai ter que chamar a moça Sem calma Eu vou ter que chamar a moça Eu quero o meu cachorro de volta E agora? Você tem moral pra ir lá, mano? Vou pra ela? Eu tenho Eu quero o meu cachorro de volta Vou falar assim Eu quero o meu cachorro O cachorro é meu Não é a moça lá na ponta Não é a moça Não é a moça Eu vou chamar eu Eu quero o meu cachorro de volta Vamos lá Vamos lá Vai lá Não, ele vai lá Ele falou Vai pro vão lá Pediu pra moça Vai lá comigo Vai lá, vai lá você Estão sozinhos? É Olha lá, ele vem Ele vem Ele voltou, mano Ele voltou, mano Ele voltou, mano Você sai daqui que vocês não estavam nem aí com ele Vocês não estavam nem aí com ele O outro O outro O outro Que saudade Saudades, cara Que saudade, cara Vamos brincar, vamos brincar O que? O Fred voltou Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ele voltou, mano Que legal, cara Quem que foi? Eu Ele voltou, mano Que saudade do Fred Ele voltou, mano Ficou capudo, mano Ficou capudo Que capudo? É Fred Agora é Fred Parece que o fundo da boca dele tá sangrando Abre o bocão Ele quer tirar as carnes do dente Tira uma coisa aí Ai, comeu? Vermudo Abre o bocão Abre esse gengivo Tá não Ih, tá assim o dente Tá no fundo, velho É dente O dente dele tá sangrando É dente Tá saindo O dente dele tá sangrando Por quê? É dente dele Mas tá bom Vai dar um pouco Que legal Agora ele vai ter que ver Agora ele vai ter que ver Vai ter que ver? Lão 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 O que você disse? Vamos lá para o bairro É lógico Vamos para o bairro Vamos para o bairro Lão 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 Amém.